Cumprimento a todas e a todos. Vivemos um momento em que o devido processo legal se dirige prioritariamente aos acusados em processos administrativos e judiciais. Mas temos a vítima e essa vítima ela envolve não somente aquele que sofre os efeitos de um ilícito, de um crime diretamente, assim também como suas famílias, seus familiares que sofrem muitas vezes a perda de um ente querido ou mesmo a incapacidade de um pater-família, de um pai de família, de uma mãe de família, de um filho amado e querido por força de ações de terceiros agentes criminosos. Nesse sentido, estamos lançando o projeto Direito das Vítimas. O Ministério Público brasileiro se irmana em todas as suas dimensões, em todas as suas especialidades, do Ministério Público da União ao Ministério Público dos Estados, para que juntos, através do Conselho Nacional do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, da Escola Superior do Ministério Público e do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, das instituições de classe, todos unidos para atender a vítima e não revitimizá-la, transformando a sua dor e multiplicando a sua dor em tantas dores diferentes pelo mesmo fato. O fato do abandono, o fato da indiferença, o fato da negligência. Convido a todos e a todas que venham participar conosco deste programa, que envolve não somente receber a vítima, mas também promover a defesa dos seus direitos, acolhê-la com apoio psicológico e, sobretudo, buscar para a vítima e seus familiares a justiça que também lhe cabe. Muito obrigado. Obrigado.